Música Exame Nacional do Ensino Médio começa amanhã em todo o país Ministério da Educação alerta estudantes para o horário das provas Programa Bolsa Família completa 8 anos e você vai ver também Encontro de Educação Alimentar e Nutricional, debate estratégias Para incentivar o brasileiro a ter hábitos alimentares saudáveis A forma como nós nos alimentamos atualmente, ela não decorre só de uma decisão individual Pessoal, do que eu compro, do que eu posso comprar Mas ela depende principalmente de todo o sistema alimentar Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, um espaço dedicado às crianças Mostra as consequências negativas da presença do homem na natureza Acreditamos nesse potencial multiplicador da criança A criança vem para cá, se diverte, adquire essa informação e vai replicar essa informação Com os amigos na escola, com os amigos na rua, com seus familiares Música O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Boa noite 5 milhões e 300 mil estudantes de todo o país vão fazer neste fim de semana o Exame Nacional do Ensino Médio O Ministério da Educação alerta que os candidatos fiquem atentos ao horário de verão para evitar atrasos Lembrando que os portões de acesso abrem ao meio-dia e fecham a uma hora da tarde É importante também que o aluno confira os dados pessoais e o caderno de questões As provas só podem ser feitas com caneta transparente e de tinta preta Para esclarecer as dúvidas, os candidatos podem acessar o site www.enem.inep.gov.br O governo quer elaborar políticas públicas nas áreas de educação, saúde e assistência social Para incentivar o brasileiro a desenvolver hábitos alimentares saudáveis A ideia é que as discussões sirvam para elaborar o chamado marco regulatório sobre educação alimentar Os enlatados, refrigerantes, pratos prontos e doces tomam cada vez mais espaços nas prateleiras dos supermercados A variedade de marcas não significa diversidade de sabores naturais que vão à mesa Muitos dos alimentos são aromatizados, adoçados e até coloridos artificialmente Na opinião desta nutricionista, grande parte da população se alimenta mal Boa parte dos brasileiros, em função do estilo de vida adotado, tem comido sim pior Saem cedo para o trabalho e comem coisas industrializadas ou as comidas ditas fast food pela rua Mas neste restaurante popular no Distrito Federal, construído com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome As refeições são preparadas com orientação de nutricionistas Prato que agrada a gente que conhece bem os conceitos de uma comida balanceada Nutritiva e eu sei que é bem balanceada e tem um nutricionista lá dentro para arrumar tudo Ela é saborosa e está bem diversa, tem cebolinha, mandioca, variedade está ótima Para promover a alimentação correta entre os brasileiros, o governo federal discute estratégias para incluir a educação Alimentar com hábitos saudáveis em políticas públicas de áreas como saúde, educação e assistência social As discussões deste primeiro encontro vão servir para elaborar o chamado marco regulatório conceitual sobre educação alimentar Esse crescimento forte e exponencial do sobrepeso e obesidade para as crianças Tem que ser abordado de forma integrada pelos órgãos do Estado, pelos gestores federais, estaduais e municipais Por isso esse encontro serve como balizador dos conceitos que são usados O que é uma alimentação adequada, o que é, como deve ser tratado o tema da educação alimentar e nutricional nos diversos ambientes Neste processo integrado, cada profissional e também a sociedade civil tem sua parcela de responsabilidade para contribuir com ações de educação alimentar e nutricional A criança é um efeito multiplicador enorme, então no momento que você promove hábitos saudáveis, você mostra à criança a importância dessa alimentação para o seu corpo, para a sua saúde Ela consequentemente leva isso para a família e aí a gente cria um ambiente capaz de você ter hábitos saudáveis na população inteira do país É impossível nós pensarmos que nós vamos conseguir os resultados necessários para promover hábitos saudáveis Se somente um setor do governo ou da sociedade se responsabilizarem e se preocuparem com isso Uma vez que a forma como nós nos alimentamos atualmente, ela não decorre só de uma decisão individual, pessoal, do que eu compro ou do que eu posso comprar Mas ela depende principalmente de todo o sistema alimentar Uma resolução da Agência Nacional do Petróleo, publicada hoje no Diário Oficial, define regras para o controle de qualidade dos combustíveis comercializados no país No início deste mês, o governo reduziu o percentual de etanol na gasolina para tentar conter o preço do combustível À medida que vale por tempo indeterminado, terá efeito a médio e longo prazo Metade da produção brasileira de cana-de-açúcar é destinada à produção do etanol Mas a alta do preço do produto no mercado internacional, por problemas nas safras de países como Índia e Paquistão Fez o valor do açúcar no Brasil aumentar e o preço cobrado na bomba dos postos também Eu acho um absurdo o álcool estar nesse valor, já que nós mesmos produzimos aqui no país e o valor é muito alto O pessoal só faz, só pensar em aumentar, aumentar, aumentar e eu ver o bolso dos outros, eu principalmente, eu trabalho com carro Então, todo dia eu tenho que abastecer, todo dia eu gasto R$ 50,00, R$ 100,00 por dia Para conter o aumento nos preços e garantir a segurança do abastecimento O governo decidiu diminuir o percentual obrigatório de etanol adicionado à gasolina Que passou de 25% para 20% Como a nossa gasolina necessariamente tem que ter álcool anido por força de lei Nós monitoramos o mercado e verificamos que a produção de etanol como um todo A gente vem tendo um problema de redução da produção por questões climáticas e uma falta de novos investimentos Então, foi necessário fazer essa medida para que a gente tenha garantia Que teremos a disponibilidade de álcool para atender todo o mercado em condições normais Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e conselhos tutelares de todo o país Tem até 31 de outubro para responder a pesquisa Conhecendo a Realidade A ideia é fazer um levantamento de informações sobre as características de organização, gestão e funcionamento dos conselhos Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari tem as informações Boa noite, Mastelari Boa noite, Débora Esse questionário foi elaborado pela Secretaria de Direitos Humanos e pelo Conselho Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente O prazo para responder esse questionário foi prorrogado E para falar mais sobre isso, eu converso agora com Marcelo Nascimento Que é coordenador-geral do Sistema de Garantias de Direitos da Secretaria dos Direitos Humanos Por que o prazo foi prorrogado? O prazo foi prorrogado em virtude da greve dos Correios também E pela sua importância, que é o censo do Conselho Tutelar É onde vai indicar no nosso PPA 2012-2015 da Presidenta Dilma Onde que vão ser aplicados os recursos para o fortalecimento dos conselhos tutelares e os conselhos de direitos Esse prazo vai até 31 de outubro? Esse prazo vai até 31 de outubro E para esclarecer todos os conselheiros tutelares e de direitos do Brasil Nós vamos realizar no próximo dia 24, segunda-feira A partir das 14 horas, uma videoconferência Para que todos os conselheiros tutelares e de direitos Que ainda não receberam o questionário ou tenham dúvidas Possam tirar as suas dúvidas E será no portal do MEC E por que é necessário se fazer esse levantamento nesse momento? É importante esse levantamento porque foi realizada a primeira edição em 2006 Então, na verdade, nós vamos também estar comparando 2006 com 2011 E o fortalecimento desses conselhos tutelares Uma vez que nós temos muitas reclamações ainda pelo Brasil Da falta de estrutura dos conselhos tutelares Que é o principal órgão de defesa dos direitos da criança e adolescente Só para não ficar nenhuma dúvida Aquelas entidades que vão responder a esse questionário Elas vão poder esclarecer essas dúvidas numa videoconferência Sim, os conselheiros tutelares e conselheiros de direitos municipais e estaduais Poderão esclarecer todas as dúvidas Dia 24, segunda-feira, a partir das 14 horas, através do portal do MEC Muito obrigado pela sua participação e pelas informações Voltamos ao estúdio, Débora Obrigada pelas informações, Adilson Uma empresa fabricante de caminhões anunciou hoje o investimento de 1 bilhão de reais Na produção de veículos no Brasil O anúncio foi após reunião com a presidenta Dilma O anúncio foi feito pelo presidente da AMAN Latina América, Antônio Roberto Cortes A fabricante de caminhões Volkswagen no Brasil E o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral A indústria, que já responde por 99,5% dos caminhões fabricados no país Vai expandir sua produção anual de 70 mil para 140 mil veículos por ano Nos próximos cinco anos Com investimentos de 1 bilhão de reais no complexo industrial de Resende Na região sul do estado do Rio de Janeiro Os investimentos que nós fazemos aqui no Brasil, além de para produzir e vender produtos Mas eles se destinam também para pesquisa e desenvolvimento para que a engenharia automotiva brasileira Permaneça e alcance os níveis internacionais Esse investimento da AMAN é muito bem-vindo Porque ele está dentro do que o governo da presidenta Dilma está construindo nesses últimos meses Nós lançamos um plano Brasil maior de política industrial Justamente com o objetivo de atrair empresas para o Brasil Expandir a capacidade de produção das empresas que já estão aqui E agregar conteúdo local, agregar valor e mais capacitação tecnológica Mais conteúdo tecnológico para os novos produtos que vão ser trazidos Segundo o ministro de Ciência e Tecnologia, Luizio Mercadante A região de Resende, ao sul do estado do Rio de Janeiro Em pouco tempo vai se consolidar como o segundo maior polo da indústria automotiva do Brasil O que vai exigir mais mão de obra especializada E mais cursos universitários e de nível técnico Para atender a demanda de profissionais do setor A UERJ, a Universidade Estadual, ampliou o seu campus em Resende Mas precisa de mais apoio no ensino técnico profissionalizante Está totalmente dentro do foco do Pronatec Que é o programa da presidenta Dilma de ensino profissionalizante Para exatamente atender a essa pressão, a essa demanda de mão de obra E há um compromisso com o consórcio público de 15 municípios que conformam essa região De colocar mais um equipamento federal para ensino técnico profissionalizante O programa Bolsa Família completa 8 anos com investimentos de 76 bilhões de reais Recursos que colaboraram para manter crianças na escola e melhorar indicadores de saúde Em 8 anos de Bolsa Família, a desnutrição caiu entre crianças de até 5 anos E 2 milhões e 200 mil famílias deixaram de receber o benefício depois de melhorar a renda familiar O programa tirou 3 milhões de pessoas da pobreza extrema só em 2009 Eliette começou a receber o benefício quando o programa foi lançado Ele é importante porque ajuda no lançamento de casa, material escolar Comprar remédio para as crianças que às vezes a gente não encontra todos os remédios Que o médico passa no posto de saúde Tem alguns remédios que a gente precisa comprar, então ajuda no remédio Material escolar, uniforme das crianças Aqui na Vila Estrutural, comunidade na periferia de Brasília onde mora Eliette Muitas famílias dependem dessa transferência de renda do governo federal Mas várias ainda estão fora do programa O governo quer agora encontrar essas pessoas pela busca ativa e incluir no benefício Nos próximos dois anos o governo quer incluir no Bolsa Família Mais 800 mil pessoas que vivem com menos de 140 reais por mês Desde o mês passado, as famílias atendidas recebem até 5 benefícios para cada filho menor de 15 anos Podem receber também até 2 benefícios por adolescente de 16 ou 17 anos Além disso, quem deixar o programa voluntariamente Terá o retorno garantido se perder a renda do trabalho O governo quer estimular a busca por melhores oportunidades no mercado Em todo o país, conferências municipais e regionais Discutem políticas para as mulheres De hoje até domingo, é a vez das mulheres do Distrito Federal participarem da conferência distrital A repórter Priscila Machado está no Museu da República em Brasília ao vivo E tem as informações Boa noite, Priscila Boa noite, Débora Quase 200 mil mulheres já participaram das conferências estaduais e municipais em todo o país Para falar sobre o assunto está ao meu lado Lúcia Camini Subsecretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres Quais foram os temas principais apresentados até agora nessas conferências? Os temas principais levantados pelas mulheres nos debates em mais de 2100 conferências municipais E agora já estamos realizando a 12ª estadual Apontam para melhorias nos serviços de saúde, capacitação profissional, mais educação E também políticas no sentido de garantir o empoderamento das mulheres, a autonomia das mulheres Para poder exercer plenamente a sua cidadania Qualquer pessoa pode participar dessas conferências estaduais? Quem pode participar? As conferências estaduais, elas vêm precedidas das conferências municipais que tiraram delegados Aqui em Brasília, como foram realizadas 30 conferências nas administrações Todas as que participaram das conferências nas administrações podem estar participando dessa conferência estadual Agora, essa é a terceira conferência das mulheres Nas outras conferências, o que foi transformado dessas propostas em políticas públicas efetivas para as mulheres? Tivemos grandes avanços, principalmente na melhoria do atendimento à saúde Na garantia da documentação, especialmente para as mulheres que moram no campo E também tivemos o aumento da inserção das mulheres no mercado de trabalho A sua qualificação profissional e muitas políticas nos diferentes órgãos de governo Que foram resultantes da luta das mulheres, especialmente as suas reivindicações pautadas Nos planos elaborados nas três conferências já realizadas Obrigada pela entrevista, já foram realizadas 12 conferências estaduais Só nesse fim de semana são quatro conferências A conferência nacional, onde todas essas propostas vão ser apresentadas para ser debatidas Vai acontecer entre os dias 13 a 15 de dezembro Débora Obrigada, Priscila Criado em 2005, o Bolsa Atleta já repassou mais de 200 milhões de reais aos atletas O programa do Ministério do Esporte pretende formar atletas com potencial Para representar o país em competições dentro e fora do Brasil E nos Jogos Pan-Americanos, 21 atletas bolsistas conquistaram medalhas O resultado já começa a aparecer em forma de ouro e prata O primeiro bolsista a subir no pódio em Guadalajara foi Márcio Vecislau Que ganhou a medalha de bronze na categoria até 58 quilos na disputa do Tequendor Pego muito dessa verba e utilizo para fazer intercâmbios internacionais Quando não são pagos para uma confederação E o intercâmbio no Tequendor é uma coisa fundamental Porque não dá para você ficar treinando só no seu país Se você for para fora treinar, no nosso caso a gente vai muito para a Coreia Uma passagem aqui para a Coreia é muito cara Então essa bolsa nos auxilia também dessa forma E o primeiro ouro inédito no tiro feminino ficou para Ana Luíza Que suou para merecer o primeiro lugar na categoria Tem sempre que estar com o equipamento primeiro de ponta Se eu quiser ser competitiva numa competição dessas É difícil de conseguir de importar, a munição também não é barata Então o bolsa atleta tem sido fundamental Mas as conquistas dos bolsistas no PAN vão além A equipe de tênis de mesa brasileira também garantiu o ouro Boas classificações também nos esportes aquáticos Com o remo, apenas 7 segundos e uma americana pelo caminho Separaram Fabiana do primeiro lugar no pódio Ela comemora a medalha de prata Desde que eu comecei a receber eu senti uma diferença muito grande Até na minha dedicação ao esporte e tudo Então é muito importante Para que esses atletas pudessem estar no Panamericano O Ministério do Esporte investiu no preparo deles Este ano com cerca de 4 milhões e meio de reais Dos 522 atletas que compõem a delegação brasileira Nos Jogos Panamericanos de Guadalajara Em 41 modalidades 198 recebe o benefício financeiro do programa Bolsa Atleta Do Ministério do Esporte As inscrições para o Bolsa Atleta deste ano Estão abertas até 26 de novembro As informações estão no endereço eletrônico do Ministério Quais são as consequências negativas da presença do homem na natureza? Em um espaço interativo na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia A resposta E as crianças virão tudo de perto percorrendo uma trilha Uma floresta de verdade Com plantas e animais de diversas regiões do país Logo na entrada Os efeitos provocados pelas queimadas E mais na frente Um outro resultado da interferência do homem A devastação da mata Para dar lugar à criação de animais Além de chamar a atenção dos visitantes Sobre a importância da preservação da natureza O objetivo aqui é mostrar que saúde e meio ambiente Estão diretamente ligados E que as consequências dessa relação São definidas pela ação do próprio homem Muita gente não sabe Mas doenças como a malária e a dengue São resultado dessa interferência Quando o homem ele desmata Invade a floresta Ele está quebrando ciclos naturais Que ocorrem há milhões de anos E o que acontece? As doenças que eram restritas à floresta Eram doenças silvestres Que tinham como reservatório animais silvestres Como ele quebra esse ciclo O homem começa a fazer parte dele também E ele invadindo a floresta Ele se aproxima dos reservatórios naturais E como ele destrói o habitat natural dos mosquitos Os insetos Esses insetos vão começar a migrar Para essa área de transição Buscando o homem como fonte de alimento também Aí o risco para a contração de qualquer doença As crianças ficaram encantadas E depois de ouvir as explicações Mostraram que realmente aprenderam a lição O que você entendeu? O homem provocou isso tudo E aí todos os bichos que transmitem doenças Veio para a cidade O mosquito da dengue ele pode transmitir Uma doença muito perigosa Que tem que ter um tratamento Acreditamos nesse potencial multiplicador da criança A criança vem para cá, se diverte Adquire essa informação E vai replicar essa informação Com os amigos na escola Com os amigos na rua Com seus familiares Então nós trouxemos umas atividades que sejam educativas Mas também que as crianças possam aprender brincando aqui dentro E você pode acompanhar todas as notícias da NBR pelo Twitter da TV do Governo Federal Que chega hoje a marca de 50 mil seguidores Um crescimento de mais de 1.200% em seis meses Nós ficamos por aqui Outras informações no NBR Notícias deste sábado Às sete e meia da noite Uma boa noite para você Lembre que as reportagens do jornal estão na internet Uma boa noite para você E um bom fim de semana Continue com a gente na NBR A TV do Governo Federal E um bom fim de semana E aí E aí